O Brasil sediou eventos esportivos internacionais nos últimos anos que deixaram um legado para o esporte nacional. Somente com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, os atletas brasileiros ganharam 160 locais de treinamento em 18 estados do país. A construção de uma infraestrutura moderna de equipamentos que permitem um treinamento adequado. Por exemplo, nós tínhamos os atletas de saltos ornamentais, pela primeira vez fizeram a sua preparação aqui no Brasil, para os Jogos Olímpicos, aqui no equipamento que fica em Brasília, na UNB. Outros atletas também fizeram a sua preparação sem precisar fazer fora do país. Antigamente faziam fora do país. O ciclismo de pista, vamos começar a ter a preparação a partir de agora, feita no Velódromo Olímpico, nas edições anteriores dos Jogos. Essa preparação foi feita no exterior, porque nós não tínhamos o equipamento adequado. Isso tudo resultou na melhor participação do Brasil na história dos Jogos e demonstra que o caminho de evolução do esporte brasileiro está desenhado. Então nós vamos aprimorar ainda mais e manter o que está dando certo. Criar um calendário sólido de eventos, de realização de competições, também um calendário sólido de treinamento para os atletas de alto rendimento, para as equipes nacionais, para receber intercâmbio de atletas de outros países, o que ajuda muito, esse intercâmbio ajuda muito na preparação e na evolução do atleta e para as categorias de base, para permitir também a iniciação ao esporte, para que novos talentos sejam garimpados, novos talentos possam surgir. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.